Há uma simples expressão de três palavras no livro de Daniel do Antigo Testamento que impactou profundamente a minha vida. Cada vez que pego meu telefone vejo essa frase gravada no descanso de tela do meu celular. Está impressa na caneca que uso para o meu chá todas as manhãs e você vai encontrá-la em vários objetos decorativos por toda a nossa casa. A frase é O céu reina. Eu conheço essa verdade teológica há muito tempo. Mas em 2020, essas três palavras se tornaram uma âncora para a minha alma de uma maneira mais profunda do que jamais havia experimentado antes. Na época, nossos feeds de notícias estavam repletos de relatos sobre Covid, problemas sociais, instabilidade política, aumento nas taxas de criminalidade, problemas econômicos. Foi exaustivo e assustador. Ao mesmo tempo, meu marido e eu estávamos lidando com outros problemas ainda mais próximos da nossa realidade. Ao longo de alguns meses, Robert foi diagnosticado com dois tipos diferentes de câncer. Nosso calendário de repente ficou repleto de exames, biópsias, cirurgias e muitas incertezas. Em meio a tudo isso, eu encontrei a beleza da soberania de Deus de uma maneira renovada no livro de Daniel. Eu escrevi sobre o que aprendi em um livro chamado O Céu Reina. Ao ler esse livro, minha oração é que a verdade é que o céu reina se entrelasse em todo o tecido de sua vida. Eu não sei quais desafios você pode estar enfrentando hoje ou quais dificuldades podem estar prestes a surgir, mas eu sei que essa verdade fará você descansar, ter coragem e esperança em cada circunstância de sua vida. Ela vai te ajudar a lidar com cada crise em nosso mundo desordenado. Espero que você se junte a mim neste estudo do livro de Daniel e você descobrirá que não importa como as coisas parecem aqui na Terra, há uma outra história por trás da história, há o lado celestial da história. Então descanse. Tenha coragem. Nosso Deus está no controle. O céu reina. O céu reina.